Música Arigatouzaimasu Meu nome é Gion Freitas do Templo Butsiruji E esse é mais um episódio do podcast Café com o Monte No episódio de hoje nós estamos recebendo aqui O presidente do Templo Butsiruji, Márcio Ohara E o diretor de expansão, Felipe Abreu Arigatouzaimasu No podcast de hoje nós vamos abordar o tema Grau de Religiosidade Há um período atrás a Romão Butsiruji Editou alguns panfletos de orientações religiosas E um deles é exatamente sobre esse tema Grau de Religiosidade Vamos começar então nossa discussão aqui Sobre esse tema Religiosidade E vamos debater assim Se você me explica, veja a sua visão Na sua prática Como é que está o seu tempo para rezar Essa prática religiosa mesmo Você está tendo tempo de Realizar essas atividades De lapidação espiritual Como é que você vê isso? A questão da pandemia ajudou bastante Minha prática realmente não estava de acordo Com o que era o ideal para um fiel Que já nasceu na religião Graças a orientações E graças ao Gonzo Este ano eu tive a oportunidade Desde janeiro De participar praticamente de todos os cultos matinais E assim receber os ensinamentos E melhorar a minha adaptação espiritual E como é que eu insiro nas orações As atividades religiosas Já que a gente sabe que As atividades do templo Ela não é apenas a oração Ela engloba outras atividades também Como é que você consegue conciliar isso no seu dia a dia? Obrigado Zé Lássima A atividade religiosa Ela é importante para você manter a sua Vamos dizer assim A sua mente mais centrada Porque enquanto a gente não Pelo menos eu sinto isso Quando eu deixo de praticar Eu acabo meio que baixando também a minha vontade De estar participando E desde que eu assumi a diretoria aqui De expansão Eu percebi que a minha prática também Era muito abaixo do que um fiel deveria ser E desde então eu meio que despertei nesse momento Desde que eu virei diretor de expansão E esse ano principalmente É um dos anos que eu estou indo mais vezes ao templo Participando praticamente das maiorias das atividades do templo E eu não teria feito isso tudo Se não tivesse feito essa prática religiosa A gente sabe que a gente tem que estudar Tem que ir para o trabalho Às vezes tem muita coisa para fazer Como é que eu faço para conseguir conciliar tudo isso Mas me focar mais na parte espiritual Como é que eu faço isso? Eu acho que o importante mesmo é sempre colocar os ensinamentos em primeiro lugar E os gorrocos Porque no dia a dia a gente se preocupa muito com muita coisa Que a gente não vai ter retorno Só que a gente sabe que fazendo gorroco Fazendo oração As coisas fluem naturalmente Só que para sentir isso A gente precisa primeiro vir ao templo A gente precisa participar dos cultos Receber os ensinamentos Para daí começar a perceber a importância E o tempo a gente consegue A gente só não consegue porque a gente dá prioridade para coisas Que não é importante E a religião acaba ficando para depois O Márcio comentou algo que eu falo Que é Enquanto a gente não colocar prioridade na nossa vida A religião A gente nunca vai dar o devido valor para ela Então Assim Quando você fala assim Ah, eu prefiro, sei lá A prioridade minha é trabalhar A religião nunca vai ser a sua Nunca vai ser a base Assim O que eu considero é que a religião Tem que ser a base da nossa vida E o resto vai se moldando Assim, a religião sempre vai dar a base Então é O resto vai acontecer De acordo com o que a gente for praticando Principalmente o nosso Dharma Tudo isso que foi falado é extremamente importante Mas aí vamos a um nível Um pouco mais acima Como é que eu faço para melhorar A frequência Nessa prática A frequência nos cultos O que eu tenho que fazer para melhorar isso Porque nós sabemos que nessa Como já foi falado Nessa correria do dia a dia A gente vai Ah, eu vou rezar quando der tempo Ou quando eu puder Como é que vocês veem isso? O que vocês Podem comentar sobre isso? A gente pode começar assim Ah, vou noterar uma vez por semana Aí você vê que começa a ficar melhor Assim, agora eu vou duas vezes Vou três vezes E assim vai Assim, eu até sinto um pouco Até de inveja do Márcio Que ele consegue vir todos os dias No Terá, né? Assim, a minha meta um dia Será igual ao Márcio Mas eu Eu tenho vindo pelo menos Umas três vezes por semana Então, assim Tem me feito muito bem isso E As pessoas que querem tentar aumentar Acho que essa é uma Você percebeu isso no seu dia Essa prática que aumentou Você percebeu uma mudança? Com certeza Porque assim Enquanto eu não vinha no Terá Minha religiosidade Ela era muito fraca também E o Terá, ela fortalece Querendo ou não Assim Participar aqui é diferente Aqui é O Dharma é mais forte aqui Não sei como que é Também Acho super importante Essa prática Diária Eu me esforço Para colocar em primeiro lugar A oração Por isso que eu Tenho vindo antes de trabalhar Porque a gente sabe Que se deixar para depois O trabalho Deixar depois Os afazeres A gente acaba não fazendo Ou às vezes está cansado E acaba não fazendo também É algo que no passado Eu fazia muito E quando ia rezar Sobrava um tempo mínimo Para isso, né? E com o tempo A gente vê que Essa prática Ela tem tanto benefício Que a gente não quer parar mais Tanto é que eu falei Eu vou começar já lá Com uma meta lá em cima Porque eu sei que Se eu não conseguir Pelo menos até metade eu vou Mas eu tenho mantido Pelo menos a meta E eu estipulei No começo do ano E além de poder Vim participar De todos os cultos Praticamente de manhã Aqui no Templo Eu também Graças ao Gohonzinha Eu tive a oportunidade De todos os meses E visitar algum outro tempo Fora E fiz oração também É algo também Que eu não tinha conseguido No passado E que não era nem meta Mas que foi possível Graças ao meu começo Eu tive que dar esse start Eu tive que ter essa meta Lá em cima Para daí conseguir Graças ao Gohonzinha Até o momento Como tem sido muito bom Eu tenho mantido Está falando até agora Da nossa prática A prática do Márcio A prática do Felipe Mas nós sabemos Que nós temos a família E também sabemos Que muitas vezes Dentro da nossa casa Só eu sou budista Só eu sou Pratico o budismo primordial E como é que eu faço Assim na opinião de vocês Como é que vocês fazem Até uma dúvida minha Para que a família Comece a participar Que ela sinta essa vontade Também de praticar A religiosidade E até vir Não terá Conhecer o templo Praticar das atividades E muitas vezes Ela nunca acompanhou Como é que vocês veem isso Como é que vocês fazem Na casa de vocês Márcio, por favor No meu caso Eu recebi essa herança religiosa Dos meus pais Então A questão de praticar Com eles aqui Acaba sendo algo natural Graças a eles Que hoje Eu venho fazer goroco aqui Porque eu já vi eles fazendo Goroco Vindo ao templo Para fazer oração E todo mês Que tinha culto Meu pai me trazia aqui Meus pais Mesmo que não rezavam A gente ia jogar bola lá Mas estava aqui Vinha brincar Ficava correndo Mas vinha poteirar E isso Foi uma sementinha Que foi plantada Desde praticamente Desde quando eu nasci E que hoje Com o tempo Foi fortalecendo E hoje eu vejo Que ficou o inverso Agora eu com o cargo Eu vejo O quanto minha família Ela se esforça Para poder me ajudar Eles não falam isso para mim Mas é perceptível Principalmente no Iaxobo O quanto eles Se esforçam Para poder Fazer esse goroco Sabendo que eu estou Exercendo o cargo De presidente E para poder Lógico Pensando no terá Mas também tem a questão Familiar também Mas para praticar com eles Sempre foi importante Tanto aqui como em casa E eu agradeço muito a eles Por essa herança E por hoje estar aqui Em relação a mim Eu sou da parte Que a família Não é da religião Com certeza Muitos féis São Acontece isso De os pais não serem Eu confesso Que eu nunca Me esforcei Para Fazer meus pais Conhecerem a religião Porque eles já são Um pouco mais Assim Já tem uma religião Que eles gostam Já Que eles praticam E Assim Fazendo a prática Da fé em casa Eu vi que melhorou muito A questão familiar minha Sabe Antes mesmo De começar na religião Eu via que Por exemplo Os pais brigavam muito Tinha muita Confusão em casa Então Praticamente uns Dois, três anos Assim Que eu estou fazendo Essa prática mais Fervorosa Assim A situação de casa Melhorou muito É impressionante Então Eles não participam Mas assim Pelo lar Estar recebendo Na minha Horinga Kyo A situação de casa Nossa É completamente diferente E não só familiar Mas assim Quem sabe Um dia Eu consiga Transferir Essa religião Também Para outras pessoas Minhas tias Para meus amigos Mais próximos Esse é o intuito Para fechar Vamos fechar A cereja No bolo A gente falou Da nossa prática Pessoal Prática da família Mas é o principal Vamos chegar na expansão Como é que eu faço Para convidar Outras pessoas A vir no templo Ensinar outras pessoas A Rezar o Domo Mio Horinga Kyo A realizar as atividades Religiosas Como é que vocês Vêem isso E o que vocês fazem No seu dia a dia Na prática mesmo Para convidar Outras pessoas Aquelas que não conhecem Nada do Budismo Primordial Martim pode ir Comecei Então Zé Márcio Vou ser sincero Que Sempre tive muita dificuldade De falar sobre religião Tanto para amigos Como para parentes Pelo fato até De nascer na religião E conviver Com um país Totalmente católico Onde no começo A aceitação era mínima E hoje o Budismo Ele está mais aberto E as pessoas procuram mais Do que no passado Mas atualmente Eu tenho mais Assim Eu tenho menos vergonha Eu posso até dizer Às vezes eu comento Com o Guionjo Que eu escuto Alguma coisa Aqui no discurso religioso E às vezes eu estou No serviço E eu conto A mesma historinha Para eles E tem até amiga Minha que fala Nossa Eu estava precisando Escutar isso Nossa Eu falei para minha mãe Isso E ela gostou Então vira e mexe Eu conto Recentemente eu falei Do cavalo Que bateu a cabeça No tronco Mas são Fábulas Que estão ligadas São contos Que estão ligadas Ao ensinamento Mas que a gente Todo dia pode transmitir Alguma coisa Para as pessoas Que estão ao nosso redor A gente pensa que não Mas sim Porque falar direto De religião Às vezes assusta Então assim Essa abordagem Eu estou começando A aprender melhor agora Em relação à expansão Agora que eu estou Nesse cargo Faz uns dois anos Eu vi como é importante Não só eu Mas todos os fiéis Estarem participando Dessa parte De expansão Porque Sem os fiéis Estarem falando Sobre Expansão O templo Eu não sobreviveria Vamos dizer assim Porque Eu tenho um pouco De dificuldade Também de estar falando Da religião Mas assim Não é questão De que o Marcinho Falou que nasceu Na religião Mas é porque Eu sou tímido Eu mesmo Mas Eu sempre tento Falar um pouquinho Sobre a religião Geralmente Quando as pessoas São um pouco Mais abertas Assim Para receber Alguma palavra Algum ensinamento Tem muitas pessoas Que principalmente Depois da pandemia As pessoas Estão precisando De alguma De alguma palavra De alguma Qualquer coisa Que conforte elas Então Nada mais Que nós do budismo Poder ajudar Essas pessoas Que estão precisando Aquela dica final Para todos Que estão nos assistindo Por favor Felipe É Tentar vir mais um tempo Se esforçar Para Estar participando Dos cultos E Mesmo que a gente Pense que é pouco Mas Vai fazer muito bem Para você E Querendo ou não A sua vida Só vai melhorar Quando você Começar A praticar mais A questão Do incentivo Aos fiéis De estarem Melhorando A prática da fé Essa lapidação Religiosa Por experiência própria Principalmente Este ano Eu não tenho dúvidas Que vale muito a pena A gente recebe Tantos Goriacos Tantas bênçãos Todos os dias E a gente percebe Que quanto mais A gente pratica A fé Quanto mais A gente escuta Os ensinamentos E coloca em prática Todo o restante Ele fica mais fácil Ele flui mais naturalmente Então Para sentir isso Precisa vir Precisa praticar Precisa orar Então esse seria Talvez o meu pedido E o meu incentivo A todos A todos Obrigado Obrigado Márcio O Hara Obrigado Felipe Abel Por participar De mais Esse Café com o Monge E agradecemos Também A todos Que nos acompanharam Até esse momento Nesse Novo podcast Muito obrigado Obrigado Obrigado